E aí, Zan, tá feliz? Sim, estou na paródia, paródia da Arquinha de Ovidão de Prata, para salvar o país. Tá feliz, tá? E aí, cantamos o Seu Tom Corme, São Cosme, Vem comer, seu caro! É um pediço, seca muito forte, vai.. Um pediço. Menino, me desculpe agora, me para descer, menino. Cai, cai, amanhã, cai, Deus. Menino, me desculpe agora, me para descer. Eu não posso ficar, eu não posso me invadir. Eu não posso ficar, eu não posso me invadir.